Música 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 É muito divertido, é muito divertido, é muito divertido, e para o meu amigo Boushid, eu me enjejei com a mena de Chirica, porque Chirica, ninguém se aproxima, ele é um artista. É gentil. É uma família que me interessa, não é só. É uma família que me interessa, não é só, sim, sim. Libera-te, não importa a gente, e beça-me, seus lábios também, não é cruel, não é cruel. Eu te sueno, te lavo fumar todo, que não sabe que só, não sou. Ojo de color verde e puro, a flor rosita só, sim, sim. Oh, no, 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 no... Oh, no, 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 no... Oh, no, oh, no, oh, no 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 Música 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 Música